Olá pessoal, eu sou a professora Ana Maria. Você sabia que a química está presente no nosso dia a dia e em quase tudo o que fazemos? Isso mesmo! Desde quando nós vamos tomar um banho, ela está presente no shampoo, no sabonete, até quando vamos comer um alimento, por exemplo, um bolo. Ela está desde o preparo do bolo até a digestão dele. Isso mesmo! No vídeo de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a química no nosso cotidiano. Vamos lá? Tudo o que existe pode ser classificado em matéria ou energia. A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. O nosso corpo, por exemplo, tem massa e nós ocupamos um lugar no espaço. Também são exemplos a nossa casa, os objetos do nosso dia a dia, a água que bebemos, ou seja, tudo que está ao nosso redor, tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Agora, a luz, o calor que sentimos, esses são alguns exemplos de energia, pois eles não possuem massa nem ocupam lugar no espaço. Toda matéria que existe ao nosso redor é composta de diferentes materiais, materiais como metais, madeira, plástico, vidro, borracha, presentes nos objetos do nosso dia a dia. Os materiais possuem propriedades diferentes e, por isso, se comportam de maneiras diferentes. Observem! Eu consigo esticar um elástico. Agora, se eu for fazer isso com um pedaço de papel, eu não consigo. Eu consigo dobrar um tecido. Mas não consigo fazer o mesmo com um lápis. Isso acontece porque eles são formados por substâncias diferentes. As substâncias que compõem os materiais podem ser encontrados no estado sólido, líquido ou gasoso. Os sólidos, independente do recipiente em que eles se encontram, não mudam nem a sua forma nem o seu volume. Se eu pegar este lápis aqui e colocar ele neste recipiente, o seu formato e o seu volume não irão mudar. Por quê? Porque ele está no estado sólido. Agora, se eu pegar um copo de suco, nós veremos que, por ele estar no estado líquido, ele não possui forma definida. Ou seja, ele adquire a forma do recipiente em que ele se encontra. Aqui ele está no formato, assumindo o formato do copo. Agora, se eu colocar neste outro recipiente, ele se moldará ao formato deste recipiente. Agora, a substância que está no estado gasoso não apresenta nem forma nem volume definido. Observem este balão, ele está cheio de gás. Este gás está em um formato gasoso, como o próprio nome diz. Se eu... ele está dentro desta bexiga, assumindo, então, o formato da bexiga. Se eu soltar este ar, nós não conseguimos mais observá-lo. Por quê? Porque ele se espalhou pelo ambiente e nós não conseguimos mais observá-lo. Quando nós fazemos um bolo, nós misturamos vários ingredientes para que, no final da receita, nós obtenhamos um bolo delicioso, certo? Assim sendo, as misturas são formadas por dois ou mais componentes, também conhecidos como substâncias. A maior parte dos materiais que encontramos ao nosso redor são formados por misturas. Nem todas as misturas apresentam o mesmo aspecto. Por exemplo, se nós pegarmos um copo com água e uma colher de açúcar e mexermos... Depois de um tempo, nós veremos que o açúcar dissolveu-se na água... Gerando, então, uma mistura que nós chamamos de mistura homogênea. Ou seja, nós não conseguimos mais distinguir os dois componentes, porque os dois, agora, são um só. Assim, dizemos que o açúcar é solúvel em água. Agora, se nós pegarmos um copo com água e colocarmos uma colher de areia e mexermos... Nós podemos mexer muito que esta areia, olhem só, não irá dissolver-se por completo na água. Observem que aqui no fundo está depositada a nossa colher de areia e os grãos menores ficam, então, flutuando lá pela água. Pudemos observar, então, que aqui nós temos, então, uma mistura heterogênea. Ou seja, nós conseguimos ver os dois elementos, tanto a água quanto a areia. Isso acontece porque a areia não é solúvel na água. Grande parte dos produtos que nós utilizamos em nosso cotidiano são, então, formados por misturas. O nosso shampoo que utilizamos para lavar os nossos cabelos, ou os sabonetes, ou até mesmo um bolo. Todos eles são formados de mistura, de uma mistura de vários elementos, de várias substâncias para formar, então, um produto final. Viram como a química está presente em todos os espaços do nosso cotidiano? Agora é com vocês. Deixei algumas atividades na descrição deste vídeo. Vocês podem realizá-las em um pedaço de papel e depois anexá-las no livro didático. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!